Fala família, tudo bom? Quero mostrar pra vocês a praticidade de usar um hard case da X11 Seguinte Tô indo pra Salvador agora, tô no quarto do hotel Já me arrumando pra partir E tá aqui, meu capacete Já afixado E ele já tá afixado no hard case da X11 E olha que legal Eu não preciso ficar segurando ele, carregando ele Sendo que eu já tenho outras coisas pra segurar E ele já tá bem afixado aqui Ele tem essas tiras Não tem como cair Ó, essas tiras Tem uma tira aqui Duas na lateral Mais duas na lateral E tem uma embaixo Deixa eu mostrar pra vocês aqui E tem uma aqui atrás Que vai até embaixo E com toda a comodidade de uma mochila Eu tô levando muita coisa A gente tá bem pesado Tô levando roupa, algumas coisas aqui E tá aí, ó pessoal Hard case da X11 Ainda tem esse local aqui que você pode colocar o óculos Deixa eu pegar aqui um óculos pra mostrar Eu tô com uma mão só, mas Deixa eu mostrar Olha como fica legal Prático Pra você colocar o óculos Aí Você ainda coloca o óculos aqui Coloca a mochila Ele tem também Essa Essa travinha aqui pra Pra o peito Pra ficar bem ajustado Tá aí galera Essa mochila é bem prática Eu vim aqui pra São Paulo No aeroporto Foi super simples No avião Eu só tive que tirar Essa Esse engate É super fácil de tirar também Você aperta aqui E tira o engate, ó Ele sai Tô fazendo com uma mão só Pra vocês verem como é simples Tirar Tirei Pra colocar Aí já vai ficar um pouquinho mais difícil Porque eu tô com uma mão só Deixa eu ver se eu consigo Não dá não Tô com uma mão só E bem resistente E é o seguinte No avião eu simplesmente tirei O capacete Coloquei lá na parte de bagagem E ela vem também com uma tira Pra caso você queira usar o capacete Com uma alça Ele vem com uma alça galera É muito massa E aí Essa rede Nessa parte aqui Não é bem uma rede Nessa proteção Ela fica como se fosse uma bolsa Outra coisa legal Eu coloquei aqui o capacete Mas aqui tem uma proteção Tá Que evita Arranhar A lente A viseira do teu capacete E não arranha Tá toda a parte de cima Toda essa parte de cima É acolchoada E evita exatamente Arranhar O teu capacete Então essa mochila aqui Esse hard case aqui Da X11 É uma excelente opção Pra você que viaja Que tem que fazer algum test ride Ou tem que viajar de moto Até viajar de moto Também dá pra colocar Um capacete aqui Isso aqui é feito Na realidade Pra você que tá na moto E precisa levar Um capacete extra Dá pra viajar Dá sim Porque é bem resistente Mas pra você que vai viajar De avião Você que tá Vai fazer algum tipo De deslocamento Isso aqui é muito prático Pra você levar O capacete Eu mesmo que viajo sempre Pra fazer teste Pra fazer algum tipo De evento E eu tenho que levar Um capacete Porque minha vida É sobre duas rodas Então tá aí Capacete afixado No hard case Da X11 Uma excelente pedida Pra você que precisa viajar Até mesmo pra você Que usa a moto E não quer ficar segurando O capacete Então tá aí Você colar o capacete Você também na moto Pode usar ele O hard case Com o capacete preso É uma excelente opção E você que tá usando a moto E quer Vai pro shopping Vai pra um restaurante Não quer ficar carregando Da mesma forma E ela também vem Com essa tirinha Que vira Uma Tipo uma sacola Muito obrigado A KM Motoshop Que disponibilizou Essa mala aí Essa Mochila Esse hard case Da X11 E parabéns aí A X11 pelo produto Muito bom Quebrou um galhão Aqui em São Paulo E vocês verão Bastante aí Várias vezes Durante as minhas viagens Esse hard case Da X11 Valeu pessoal Beijo